DJ com o mix tá tocando, se tentar bater de frente vai se atrasar Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Que que ela é gostosa, que que ela é gostosa Ela passa se esfregando a bucetinha pros maloca Ela passa se esfregando, passa se esfregando Passa, passa se esfregando, passa se esfregando É maluca, deu pra sentar, o set belo que vai te botar O DJ que tá tocando e hoje ele quer ver você sentar O DJ que tá tocando e hoje ele quer ver você sentar Senta, senta, senta aqui, senta, senta lá Bota o capacete que senão vai ficar um ano de dor de cabeça DJ com o mix? Vai, vai DJ com o mix tá tocando, se tentar bater de frente vai se atrasar Vai, vai 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 É maluca, já dá pra sentar, o set belo que bate botar O DJ que tá tocando e hoje ele quer ver você sentar O DJ que tá tocando e hoje ele quer ver você sentar Senta, senta, senta aqui, senta, senta lá Bota o capacete que senão vai ficar um ano de dor de cabeça O Mix DJ com o Mix tá tocando Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai